Música Acau Segura o tranco nessa maneira de rancho que eu vou pousar de carancho no coração da chinoca Eu e a pinguencha nesse toqueado de ganso, aprendi esse balanço nos bailes da boçoroca Segura o tranco nessa maneira de rancho que eu vou pousar de carancho no coração da chinoca Eu e a pinguencha nesse toqueado de ganso, aprendi esse balanço nos bailes da boçoroca Nasci lá na cidade, me casei na serra Com a minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela Disse adeus, Mariana, que hoje eu vou me embora Nasci lá na cidade, me casse aí na terra Com a minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela Disse adeus, Mariana, que hoje eu já vou me burial Cacau! Gosto de fazer um podro se engordar nas minhas chilenas Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Cacau! Vou mirando os buracos do zinco Encantando ao carão do cruzeiro Cacau! Eu vou dançar, cantando, brilho ao pão Coisa de trânsito Cacau! Cacau! Periado e ginechado eu ando louco pra brincar No trânsito de livramento eu ando louco pra dançar E eu vou pegar Uma morena cinturada que me agrada na maneira E no trânsito de frontera e seu bom vazio Sem fazer poeira a noite inteira Cacau! É o meu mundo, é o meu destino Por isso razões que sobram Pra o meu viver, meu pezinho Sobre o lombo de cavalo De menino me criei Coração sempre cabeiro Desse jeito mandarei Não chora, me ache na veia Não chora Me desculpe se eu te escolhi Nas minhas histórias Não chora, me ache na veia Não chora Enquanto a sua cabeça no meu ombro E esse bagulho Dei com só Cacau! Vamos encostando a carreta Talhando esteve em taquara Canteio a lenha pro fogo Esperta o chino Nas varas A truma Vem vibra ao mate Aquele barroz Carreteiro Depois de puxo Chinchado Seguindo a estrada Parceiro Começa o amor No bailado da bandeira Naquela noite grumbeira Herde amor no coração O peito velho da pão Dando brilho pra beleza E a bandeira da certeza Vem cá só no polo da lãfão Foi criado tipo picho Grudando igual pega picho Mentira que a bandeira Solta o longo do cavalo Sou cunhudo E não me calo Pra boca chupagaceira Aonde estou Que não perco a cabeça Volta pra mim Antes que eu enlouqueça Aonde estou Que vejo o mundo girar Será que um dia Isso vai se acabar Aonde estou Que não perco a cabeça Volta pra mim Antes que eu enlouqueça Acabou E o bequeiro tá soltando Tá soltando É devagar É devagar É devagar O bequeiro tá soltando Tá soltando É devagar É devagar É devagar E tá soltando Tá soltando Tá soltando É devagar É devagar É devagar O bequeiro tá soltando Tá soltando É devagar É devagar É devagar Acabou Tchau, tchau.